Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje compartilhando os perfumes usados da semana. Tem muita coisa. Aqueles perfumes florais mais intensos e marcantes e outras fragrâncias mais frescas e versáteis. Então eu espero muito que você goste. Lembrando que se por acaso você ouviu um som, um barulho, sabe, releve, até porque está rolando um pagode aqui na rua. Então a rua está bem movimentada, bem agitada mesmo, tá certo? E outro detalhe, dessa vez eu vou ficar devendo o esmalte da semana, pois eu arrumei no salão. Então não vai ter a cor, até porque nem dava para identificar, porque o esmalte que a manicure acabou pegando para mim não tinha nem o nome. Então me perdoem realmente, assim, de verdade, tá? Então vamos para o vídeo. O perfume que me acompanhou durante a semana é um clássico que particularmente eu gosto bastante e super indigo. Sei que ele já passou por inúmeras reformulações, porém ainda vale a pena conhecer. Eu me referi ao Miss Dior. E aquele floral romântico, delicado, sedutor. Eu sou apaixonada, gosto bastante. Esse aqui é um queridinho, até porque eu uso a conta gotas, porque eu sei que é difícil agora você encontrar essa versão aqui. Mas sempre que eu uso, me traz realmente, assim, sensações muito boas, sabe? Então eu sou fã e super indico. Na verdade, como eu falei anteriormente, Miss Dior sempre seduz, pois traz à tona realmente aquela delicadeza, aquele romantismo. Então vale a pena. Mesmo ele tendo passado por algumas reformulações, eu acredito que ainda é uma ótima opção, tá? Outro perfume que me acompanhou durante a semana foi o Biografia Encontros. Esse perfume é uma delícia, foi uma grata surpresa, porque até então, assim, o meu favorito era o Biografia Assinatura. Mas eu acabei me deparando com esse floral marcante, sedutor e o melhor de tudo, o versátil. Pois é aquela fragrância que poderá te acompanhar desde o teu trabalho até o encontro com as amigas, o encontro romântico, por que não? Então, esse perfume, na minha opinião, assim, ele é delicioso, gostoso de usar, viciante mesmo. Então, é aquele floral que chama a atenção, que te seduz. E o melhor de tudo, super agradável, dá até pra você exagerar um pouquinho nas borrifadas. Então, eu usei e eu amo demais. Esse aqui realmente me encantou. E eu recebi do meu amigo e parceiro aqui do canal, o Ananea Júnior. Então, no box de informações eu vou deixar o link do espaço dele, tá bom? Outro perfume que traz um pouquinho a ideia do Biografia Encontros e que me acompanhou durante a semana foi esse aqui. O ICMIAC e o Florale. Essa fragrância eu usei na sexta-feira, à noite. Tava bem quente, na verdade. E ele é um perfume... Não é que ele, digamos assim, ele é similar ao Biografia Encontros. Não é assim. Ele traz aquela proposta de um floral fresco, suave, versátil, gostoso. Dá até pra você também exagerar nas borrifadas. Eu, particularmente, eu sou fã desse perfume. Eu acredito que se você gosta dos florais frescos, tá aí uma ótima opção. E tá descendo, né? Daqui a pouco ele acaba. Então, dois florais que eu super indico. Biografia Encontros e o ICMIAC Florale. Outro perfume que me acompanhou também, né? Nesse caminho aí do fresco da leveza, vem do Boticário. E no caso é o... Ah, esse aqui eu gosto, viu? Esse eu gosto demais, demais mesmo. Na verdade, eu fui uma grata surpresa do Boticário. Porque quando ele foi lançado, eu fiquei pensando, ah, deve ser aquele perfume bem, sabe, comum. Mas, pelo contrário, uma fragrância almiscarada, zero açúcar, muito confortável, perfeita para descanso. Então, se você está buscando uma fragrância para, digamos assim, dormir, né, relaxar, conheça. E o preço é super acessível, muito bom. Vamos ver aqui o Terracota. Esse aqui é aquele perfume polêmico. Algumas pessoas amam, outras nem tanto, até porque traz a tona, aquela questão do bronzeador. Então, eu vejo que esse é o mais diferentão da Guerlain, digamos assim. Se você conhece a linha La Petite Romuald, você já deve ter percebido que são fragrâncias mais versáteis, frescas. Aqueles florais frutados, bem gostosos. Esse aqui já segue um outro caminho. Traz a ideia, realmente, do bronze, da praia, mas não no sentido da maresia. Mas é aquele perfume que vem com aquela ideia, assim, da cor dourada, sabe, do sol, de você estar passeando ali na orla. Enfim, eu usei no sábado. Outro perfume que me acompanhou, infelizmente, já foi descontinuado. Porém, você ainda poderá adquirir nos famosos grupos de desapego. É aquele perfume perfeito para você que ama o almisca. E, principalmente, que traga aquela ideia de pele. Pois bem, eu me refiro a esse aqui, ó, da Bobbi. E aqui está o frasco. Eu confesso que eu desejava ter essa frasca há muito tempo. E ano passado é que eu consegui o desapego. Então, o que eu posso te dizer? É um perfume extremamente gostoso. Muito bom. É aquele perfume, eu estou aqui super perfumada, meu Deus. Espera aí. É um perfume almiscarado, é um perfume leve, aconchegante, um floral, suave, sedutor. Ele traz, realmente, muito aquela ideia de pele, sabe. Ele não é adocicado, né. Aquele perfume cansativo, enjoativo, pelo contrário. Ele é um perfume extremamente elegante, sofisticado, chique. Se você não conhece, vale muito a pena. Eu estou devendo resenha dele. Eu vou trazer, acredite, vou trazer rápido. Porque ele merece. Se você não conhece, recomendo. Infelizmente, já foi descontinuado. Mas você ainda poderá adquirir. Super fino. Perfeito para quem trabalha em escritório, consultório. Porque ele é muito suave e moderado. Então, ele não é invasivo, não. Então, outra fragrância que eu usei durante a semana, que eu vou fazer a resenha dele, até porque eu já fiz o roteiro e já está saindo. É esse aqui, da Estrelauser, o Beautiful. Ah, esse perfume aqui remete a noivas, né. Tanto que as propagandas enfatizam isso. É um perfume extremamente floral, delicado. As mil flores estão aqui. É aquele perfume realmente romântico. Muito romântico, sedutor. Olha, sinceramente, se você gosta de fragrâncias florais, indico. Porém, eu vejo que ele não é aquele floral muito bobinho, despretensioso, não. Ele é aquele floral marcante também. Então, eu acho que você só deve comprar, caso você goste de fragrâncias, com um pezinho no clássico. Sabe? Então, se você não curte tanto, recomendo você adquirir um declin, tá. Porque ele tem algo um pouquinho talcado. Ele é aquele floralzão. Porém, lógico, né. Como ele traz aquela ideia de noivos, ele não vai ser tão opulento. Mas, ele tem um pezinho no clássico, que você realmente precisa sentir antes. Agora, se você gosta, então, vai em frente. Sou fã. Eu penso que o Brifo é um perfume perfeito para dias a menos. Então, no dia que eu usei, tava um dia quente, porém eu ia ficar no ar-condicionado. Então, não tava exposto ao sol, digamos assim. Então, deu certo. Mas, na resenha eu falo mais a respeito. Tá bom? E outro perfume que eu usei foi da Dottie. E esse perfume foi um presente de um amigo meu. O Washington, da Sônia Pafãs. Que é o primeiro brechó de perfumaria do Brasil. Pra quem não conhece a Sônia Pafãs, eu vou deixar no box de informações o link. Aqui tá o Vick, da Dottie. Ele é um chipre. Super elegante. Uma fragança que me surpreendeu bastante. Já tem resenha dele no canal. Então, eu vou deixar no box de informações o link. Aquele chipre clássico. Mas, com um pezinho no moderno. Muito elegante. Muito sofisticado. Sabe, assim. É um perfume que me surpreendeu bastante. Até então, eu não tinha nenhum perfume da Dottie. E fiquei super feliz. Então, tá aqui. Pra finalizar, os dois decantes que me acompanharam. Pois bem. O primeiro é o Five O'Clock. Sérgio Loutanze. Olha a cor desse líquido. Pois bem. Pela cor, vocês já imaginam, né? O poder dessa fragrância. Traz à tona, né? O poder do mel, do amba, do gengibre. É aquela fragrância que realmente chama muita atenção. Porém, muito gostosa. Compartilhável. E, te digo, versátil também. Mas, na resenha, eu vou falar mais a respeito. Acabei usando à noite. Pra fazer os testes pra resenha. E adoro. Eu sou fã de Sérgio Loutanze. Então, assim. Sou até suspeita. E o outro perfume que eu usei foi esse aqui. Da Guerlain. O Santal Royal. Eu usei esse perfume na faculdade durante o dia. Muito gostoso. Aqui tem oudi, tem rosa, tem gengibre. É um perfume extremamente macio, aconchegante, compartilhável. Amo demais. E adorei. Então, na resenha, eu vou falar mais a respeito. Mas, como vocês já devem ter percebido. Eu usei em dois momentos. Um eu usei durante a noite. O outro eu usei durante o dia. Jumei pra fazer esse comparativo. Mas, acredito. São fragrâncias muito gostosas e bem versadas. Pois bem. Esses foram os perfumes que usei durante a semana. Usei muita coisa. Não é verdade. Mas, assim. Mas, algumas coisas realmente foram para a resenha. Então, geralmente eu faço esses testes. Eu acabo usando durante o dia. Noite. Faculdade. Enfim. E aí, vou anotando. Então, por isso que às vezes tem essas variações. Digamos assim. Esses dois decantos realmente foram para a resenha. Esse aqui também foi para a resenha. Então, breve vocês vão conferir aí. Tá bom? Pois bem. Eu vou ficar devendo o esmalte da semana. Como eu falei logo no início. Eu acabei indo para o salão. E não dava para ver a cor desse... Da marca. Mas, tá aqui. Certo? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E deixe aí nos comentários. Qual foi o teu perfume destaque da semana. Certo? Um super beijo para você. Até o próximo vídeo. Tchau.